Fala galera do canal, eu aqui de novo, galera, tô aqui assistindo um filme aqui no computador, o computador tá do lado aqui ó, beleza? Aí eu tô mexendo aqui no Instagram e tá bombando o vídeo. Galera, só tô relatando o que eu vi, entendeu? Eu não vi nada demais, mas o povo é maldoso. O Bolsonaro participou agora do... Hoje é a independência, o dia da independência, né? Ele fez um discurso, falou aquela frase lá de que o solteiro arruma uma princesa pra ser mais feliz. Após o beijo entre o Bolsonaro e a primeira-dama, não sei, a vez ficou desconfortável, beijaram um monte de gente e fez uma cara, assim, diferente. E a galera tá bombando na internet, que nos Instagram, a galera fazendo post, o povo metendo um louco comentando e, sabe, tem aquelas invejosas, pessoas negativas. E não sei se vocês viram aí também, mas tá bombando na internet com a reação da cara da primeira-dama. Eu não vi nada demais, eu só tô relatando o que eu presenciei, que eu vi a galera postando e comentando, mas dá uma olhada pra vocês verem. Galera do céu, o povo é maldoso, o povo não deixa passar nada. O povo não deixa passar nada. Galera, escreve no canal nosso aí. Vamos contar a história agora, contar a história, vamos trazer aí notícia aí do dia a dia. É vlog, esse canal é de vlog. Mas eu tô tentando engajar mais alguma coisa aí no canal pra fortalecer, né? E já mete o dedo no like e escreve no canal. Beleza, galera, fica com Deus. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. É nóis, tudo junto, misturado. Ó o computadorzinho aqui, tô assistindo, tô maratonando o filme. Hoje tô desde cedo, graças a Deus. Primeiro feriado aqui em Goianese, que eu não tomo nenhuma latinha. só assistindo aqui, só lazer. É isso aí, meu povo. Inscreve no canal aí e segue nós.